Isso, isso. Olha ele, paradinho. Cara, quase que eu não chego. Olha, eu tô sem pneu. Tu tem pneu? Tem chave inglesa? Tem. Tá no fim, mas sim. Tu consegue colocar pra mim o meu pneu? Putz, acho que eu não tenho não também. Ah não, eu já te dei meu pneu. Tu devolve então, vagabundo. Não, eu roubo, né? Não, tu vai devolver meu pneu. Ah, mas você não tá com uma seta ainda. Tu não vai conseguir colocar o pneu. Não tô, não tô. Fodeu. Pois é, então deixa eu te falar uma coisa, John. Oi. Não, é que eu vi que tu tá solteiro, né? Tu tá até com uma roupa de frio e tudo mais. Eu tô achando que tu tá precisando de uma mudança na tua vida, sabe? Você acha? Aham. Tu não acha que tá muito fraco? Faz quanto tempo tu não beija na boca? Mano, se você for contar, eu acho que foi ontem a última vez. E fazer um dark gostosinho? Eu acho que ontem tá a minha última vez. Ai, deixa ser mentiroso. Gostosinho. Como que eu não tô namorando? Gostosinho só comigo, então faz muito tempo. Meu Deus, você nem é convencida, né? Não, eu sou bem de boa. Então, eu tô com um produto aqui direto da Coreia. Qual que é o produto? Chamado Maceta. É um produto, assim, com um elixir. Um elixir, sabe? No momento que você injetar ele no teu corpo, tu vai sentir um calor, sabe? Um calor. Ai, você vai ficando com tesão, sabe? De um calor assim. E esse calor, você pode, né, usá-lo em várias formas. Tu pode usar no trabalho, tu pode usar de várias formas, né? Mas o nome já é meio sugestivo, sabe? Eu tô com o nome? Ah, entendi. Aham. É que aí tu pode usar pra macetar alguém, entendeu? Uhum. Uhum. Ó. Entendi. Então eu posso fazer um experimento com você, então? Fazer um experimento comigo? É. Mas eu tô no meu horário de trabalho, né, agora. Não, mas é nada melhor que testar o produto, né? Não, tu tem um... Ah, posso te, tipo, dar um gostinho, assim, pra tu ficar que te quero mais. Ai, me quebrou. Então, ó. Não, mas é... Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, entendeu? Uhum, o que que é? Eu tô namorando. E qual é... A má notícia? Não sei, aí você não sei. Ah, essa é uma boa notícia? É porque você sabe que eu gosto dos casados, né? Ah, meu Deus. Não, mas eu só tô namorando ainda, né? Então eu não tô casado ainda, então não entro na sua margem, né? Ah, e me gadando assim? Não, mas, tipo, eu acho que tu pode usar com ela, então, entendeu? Justo, justo. Aham. Tu não pensa em comprar o meu produto? Enquanto com o seu produto, tipo... Ó, tipo, se você comprar um, tá saindo a dois mil. Caralho, Tiffany, você tá muito carinho com esses seus produtos. Não, mas se você comprar a dez, eu consigo fazer um desconto e abaixar pra mil e quinhentos. Aí vai ser só quinze mil. Caralho, só quinze mil? Dez, mas é dez macetas, John. Tu não vai parar de macetar ela, não vai, entendeu? Mas aí... Não, é que é assim, né? Tipo, se fosse uma pessoa solteira, seria bom adquirir os dez, né? Tipo, pra... Entendeu? Não, mas, tipo, ó, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Tipo, assim, vamos supor que nós tenha... Assim, a gente tá namorando agora, hipoteticamente. E eu sou uma mulher muito foguenta, né? Então, quanto mais você me macetasse, melhor, né? Nossa, imagina, você não é não. Sério que você... Não, eu não sou... É, eu sou bem quietinha na minha, entendeu? É uma hipótese só, né? Inclusive, ó, pensando aqui, vai que sua mulher, assim, seja mais quietinha, tu pode dar cinco macetas pra ela, cinco pra você. E rola um... Uma coisa gostosa, uma coisa bem quente, entendeu? Entendi. O que é que tu acha? Olha... Supunhetamos, né? Supunhetamos que é assim, né? Hum... Ele não vai ter dinheiro, né? Que... Calma aí, deixa eu abaixar esse rádio. Uhum... Supunhetamos que... Quem tanto já comprou esse produto? Acho que ninguém, né? O... Comprou o tio... Não sei se você conhece o meu tio Baixada, que ele é meio velho, meio capenga, comprou dez. E agora o velho tá aí, ele não pode ver uma... Ó, vou até... Ele não pode ver... Ele vê uma planta, ele já tá assim, ó. Tá, pô, vó. Ele já tá... Vai, vai, maceta, vai, maceta, vai, maceta. Entendeu? Você acha que Deus fez isso com o seu tio? Ele viu... Viu o posto ali, ele já tá assim, ó. Vou macetar, vou macetar. E vai, vai, e vai, maceta. Entendeu? Ai, pera que... Calma, cliente, já te atendendo que eu tô no meio de um... Alô? Calma, cliente, que eu tô no meio de uma venda, cliente. Calma. Já te atendo. Então, entendeu? Entendi. Fica parecendo um cachorro no cio, louco. Louco de tesão, louco de amor. Eu acho que faria bem pra tu, né, Dion? Não, que tipo, eu tô lembrando aqui do que a gente já viveu e tal. Eu acho que precisava, assim, de uma mais atitude sua, sabe? Que tu era um pouco quietinho, tu não acha? Eu lembro, eu lembro. Até a partir do ponto que você colocou uma música feminista, né? Não, mas era... Você lembra disso daí? Era uma música ambiente, né? É, uma música ambiente lá. Complicado, né? Mas com uma seta, tu conseguiria me macetar até com aquela música. Entendeu? Se eu fosse... Você já comprava tudo que eu tenho aqui no estoque? Não, vamos fazer a boa, que eu também não tenho muito dinheiro, né? Sabe como é, né? Aham. Aí compra... Vê cinco, vai. Cinco. Fazer a boa. Tem certeza que eu não quero dez? Não, melhor cinco, confia. Tem certeza, Dion? Aí não fica pra você usar com alguém aí que... Não, eu não quero usar. Hoje eu tô à mercê dos meus clientes. Eu quero ver eles felizes. Entendi. Hoje não vai ter uma seta pra mim, não. Entendi. Supunhetamos. Eu acho que dez encaixaria na tua vida. Cinco pra tu, cinco pra sua mulher. Mas eu acho que cinco é ideal, tá ligado? Pra gente ver como que é o produto, né? Vai que... Ah, se tu quiser um remember do produto, né? Não, pode ser cinco mesmo. Deixa eu calcular aqui. É melhor, né? Ah, eu vou até fazer o desconto pra você. Eu ia fazer só por dez. Ó, vou fazer aqui o desconto até pra tu. Ó, sete mil e quinhentos. Baratinho. Ó, vou te ver aqui os produtos que aí são injetáveis, tá bom? Justo, justo. Aí, tipo, tu pode até fazer-se uma voz mais doce pra ela, dando uma dica, né? Tá. Obrigado. Qual que é a sua conta? É 336. Ai, que pena, né, que tu tá namorando. Chegou aí? Olha... Ai, chegou. Muito obrigada, John. Por que que pena? Ai. Ó, tu usa uma seta depois que tu me liga, então. Vem guardar uma grama pra uma. Você ainda não vai por aqui, por favor. Você cuida, viu, Tifa? Tá, um beijo. O que você tá fazendo sozinho aí? Não, é que eu ia fazer uns negócios, né, na pista, só que daí... Ah, bandido, né? Não, eu ia, tipo... Trabalhando. Ai, fala pros seus amigos, fala assim, ai, uma seta da... Me indica. Tá, me indica. Eu tenho que vender mais 24, John. É sério? Não, mas, tipo, assim... É bom você ficar vendendo assim, tipo... Não quero muito não, tipo, você vai querer me beijar e complicar. É, vamos ficar bem longe aqui, senão eu vou querer voar não, porque eu já usei uma seta hoje, viu? Então, calma aí, vou fazer a voa. Ah. Assim é melhor, né? Tem o carro no meio. Assim é melhor o carro no meio? Uhum. Ah, bem que eu fico olhando pra essa tua voquinha, tá ligado? Meu Deus, Tifa. Você não pensa. Não, mas eu aviso, eu aviso, eu aviso. Ai, sai de perto de mim, eu vou te beijar, John. Um abracinho, um abracinho, pelo menos. Um abracinho, vai. Um abracinho bem quentinho. Pra esquentar nesse frio, né? Nossa, fazendo um frio. Nossa, tá muito frio e você com essa roupa, né? Ai, mas é que você sabe que eu sou quente, né? É, você usou uma seta. É com uma seta, exatamente. Beijo, viu? Se cuida você. Beijo, beijo. Beijo, beijo, que a coisa é um toque. Ô, se eu tivesse uma chave em inglês, eu ia roubar você o pneu, tá? Ah, se manca, moleque. Senão eu vou passar por cima de tu. Ai, sim, sim. Talarica. Pois é, que namorados são esses. Peraí, eu vou colocar em modo de anônimo. Ai, eu acho que eu vou lá tentar vender lá na mecânica. Gente, eu não vou conseguir vender isso aqui nunca, velho. Eu vi até que o Shunin postou a foto, o que é que ele postou? Pedro. Maluzinha, meu amigo, está apaixonado por tu. Isso, coragem. Coragem. Ai, eu...